Eu até pedi para o pastor me conceder mais ou menos uns 35 minutos, que eu vim de muito longe. Me pegava só um minuto, eu vim de o jogo mais longe da equipe toda, pastor Lulata. Uma noite. Muito bem. Graças a Deus. A Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, um texto muito conhecido, que também já foi frisado aqui, citado, diz assim. Pois ele mesmo constituiu alguns para apóstolos e oujece, participado deste momento todo especial. Eu estaria sendo muito grato, muito grato. E graças a Deus, o Maurício não é o meu perfil. Eu, pastor, não evitei muitos amigos, muito pouco amigo. E eu não sou de muitos amigos. Quando eu encontro uma pessoa que eu me abraçar, pelo menos o sorriso comigo, eu fico muito feliz. E depois de alguma jornada, algumas lutas, onde alguém tinha falado que o Ministério tinha acabado, e que tudo estava perdido, na cidade de Mapurituba, em qual eu me encontrava. E alguém disse lá, algumas pessoas disseram que estava tudo acabado, tudo perdido. Mas eu fui para uma convenção lá em Petrelhas, 2015. E eu tive a oportunidade de me encontrar com o pastor Tony Bedeira. E ele me disse assim, Deus tem coisa preparada para você. Não te preocupa. Fique calmo. Essas suas palavras. Confortou o meu coração. Naquele dia, peguei uma carona com o pastor Tony Bedeira. Eu e minha esposa. Minha esposa cada dia. E quando eu nasci na cidade de Mapurituba, depois, ele aos mesmos, sentado na porta da casa pastoral, com um missionário que se encontrava lá, ele falando com alguém, e disse assim, Estou aqui na cidade de Mapurituba, com um missionário de Roque. E ele disse, Ela disse, Quem? Roque. Ele respondeu, Passa esse celular agora para esse irmão que tem uma palavra de Deus para ele, neste exato momento. E ele passou o celular para mim, e a irmã, que até hoje não conheço, disse assim, Eu não te conheço, mas Deus está mandando eu te dizer, que daqui a poucos dias, Deus vai te tirar dessa cidade, vai te levar para outra cidade. Aleluia! E eu sorri, ela disse, Você está sorrindo? Eu disse, Não, pode falar. Pois é, Deus vai te tirar dessa cidade. E depois de alguns dias, o pastor telefona para o pastor, o presidente de lá de Mapurituba, e disse, Libera, o missionário Roque, para trabalhar comigo, se cumprir na profecia. E ele tratou comigo, e Deus, Deus na outra meia. Eu disse, que deu uma chuva, estou cortando aqui algumas coisas, passei rápido. Deu uma chuva muito forte, alagou a minha casa, e a mulher, eu estava no campo, trabalhando, na obra missionária, quando eu cheguei, pela tarde, do nada, rapidinho deu uma chuva, e a mulher ratinha, que rebate a ladeira, fogão, tudo, e eu deu um sinal, te manda, sai, vai embora, Porto Rico, corre. Graças a Deus, em 14 de abril, de 2016, cheguei, aqui em Porto Rico, povoado Rabeca, e no dia, 16 de abril, fui empossado, lá no povoado Rabeca, passei, 5 anos, auxiliando, o pastor, Antônio Medeiros, 5 anos, e 8 meses, se não estou enganado, enfrentei, muitas batalhas espirituais, muitas guerras, naquele lugar, mas Deus, me deu o livramento, até uma sombra, encolou no meu quarto, e depois, de ouvir o sonho, o livramento, quebrando corrente, mas, Deus me deu graça, naquele lugar, e, o pastor, não é dentro, cuidando, da minha pessoa, da minha família, neste lugar, juntamente, com a igreja, que, graças a Deus, não deixei inimigo aqui, penso eu, que todos os irmãos, gostam de mim, pelo tamanho, e, pelo jeito, assim que eu gosto, de todos, mas, o pastor, do Senhor, do Senhor, me abraçou, me apresentou, me colocou, debaixo dos braços, e, disse, vamos, meu filho, graças a Deus, só que, aprovo Deus, que já tinha me dado, sonhos, e já tinha usado, morrer-nos, que ia levantar, meus pés, daqui, de Porto Rico, que ia levantar, dos perigos, tudo, que aconteça, é para a glória, e honra, do nome do Senhor, e, para resumir, fui para, Brejim, Ismael, onde, alguém, falava, que era deserto, ruim, mas, Deus, confirmando, que estava comigo, com a minha família, me apresentou, lá, minhas portas, para tirar, minha carteira, de habilitação, tirou a carteira, de habilitação, abriu as portas, me deu o sonho, de um lugar, de ser, que estava florindo, e, logo, logo, comprei uma moto, 190, e, passando a moto, 190, Deus, eu dizia, Deus, já chega de pegar poeira no rosto, eu quero um carro, aí, Deus, mandou, que era a jornal, um paixão de matões, quer ajudar, um paixão de matões, quero comprar um carro, eu estou aqui vendo o meu, uma estrada, um pontoito, ali, vendo, flash, está aqui, a chave, e, Deus, abençoa, lá, comprei uma geladeira, de 6.800, com um dos todos, e com 4.800, comprei fogão, comprei uma roupa, comprei cama, meu filho, casou, Deus, abençoa, pessoas que convertem, Deus, abençoa, era da vontade de Deus, ir para aquele lugar, onde era deserto, Deus, mandou, mandava o céu, vou fazer o nome do Senhor Jesus Cristo, foi da vontade de Deus, eu ir para lá, não foi da vontade de Deus, ficar aqui em Porto Rico, foi da vontade de Deus, ir para lá, de aqui, já encontrei perguntas, 3, eu disse, não é da vontade de Deus sair, quando chega a hora, eu saio, em nome do Senhor, e salvador Jesus Cristo, todos felizes, Deus, me permite, chegar e dar a idade, com o pastor, com oitenta e nove anos de vida, cinquenta anos de ministério, e eu disse para o meu pastor, que ele vai chegar ao cemre, nesse pique, nessa garra, nessa força toda, em nome do Senhor, e salvador Jesus Cristo, então meu pastor, muito obrigado por tudo, o Senhor é um exemplo, de amigo, de pai, de companheiro, muito obrigado por tudo, tinha uma senhora para contar, mas vou parar por aqui, eu sei que muita gente, falei rápido, espero que todo mundo tenha entendido, compreendido, muito obrigado também, amém. eu sigo, amém, amém. Obrigado.